Bom, então. Agora você vai me contar por que essa preocupação toda sobre o estado da Mariana? Por que ela sumiu assim durante quase três anos e resolveu aparecer agora? Ela localizou a antiga babada Felipe e através dela me localizou. Ela quer rever o filho e é por isso que eu vou encontrar com ela. É um direito que ela tem, né? Claro, qualquer mãe quer viver com o filho, enfim. Mas por que ela não está aqui agora, Edu? Quer dizer, se ela quer encontrar o Felipe, por que não veio direto para cá? Por que eu pedi para que ela não viesse? Você pediu uma coisa dessas. Mas, Edu, o Felipe com certeza vai adorar encontrar a mãe. Tenho certeza disso, mas eu não sei se esse encontro seria bom para o Felipe agora. Por quê? Me conta a história da Mariana. Edu, o que realmente aconteceu que fez essa mulher sumir assim e nunca mais dá notícias? Nós éramos muito novos. A gente tinha 20, 21 anos. A gente era contra o governo. Não queríamos mudar o mundo, as nossas vidas. Éramos muito, muito apaixonados um pelo outro. Por que que essa paixão acabou? Porque uma paixão que resiste a uma pessoa que queira se destruir. A Mariana teve sérios problemas com drogas. Nossa, que surpresa. Você aqui, bau. Bom, filha, se precisar de mim, é só chamar, tá bom? Com licença, bau. Como é que você tá? Tô bem, bau. Tô muito bem, como você pode ver. Eu tentei te visitar no hospital, mas... Eles não... Seus pais acharam melhor não entrar. Eu garanto, bau, que se eu dissesse pra eles... A história inteirinha do acidente, eles também não deixariam você entrar aqui na minha casa, não. Você fica com medo, não, bau. Eu não vou contar pros meus pais que eu bebi tanto na noite do acidente... Porque eu tava decepcionada com você. Que você... O primeiro sinal de que eu poderia tá grávida... Primeiro sinal de que eu poderia estragar seus planos. Você me jogou fora, bau. Você me largou. Me deu um pé na bunda. A parte, você... Você fala como se fosse eu. Eu o culpado de você estar assim? Eu só terminei o nosso namoro. Como é que eu podia imaginar que você ia... Será que eu ia ficar arrasada? De você ter me jogado fora? No momento que eu mais tava precisando de apoio, bau? É, bau, se... Realmente, se... Se você não foi capaz de... Imaginar uma coisa dessas... O que você tá fazendo aqui, hein? Eu gosto de você, Paty. É, bau, com nada pra você. Eu só consigo pensar o quanto eu fui idiota. Idiota. Eu não gosto de me sentir nada assim. Vai embora, vai. Vai embora, bau! É, dá pra ver que você tá afim... É de ficar sozinha mesmo, né? Sozinha não, bau. Eu não quero ficar sozinha. Mas eu não quero a sua companhia. Vai embora, vai. Vai embora! Vai embora, 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 vai embora Tchau, tchau.